Anexins de sempre A cabeça ambiciosa que vive votada ao mal Escreve o favor na areia E grava a ofensa em metal Quem teme cobra e lagarto Quem passarinhos receia Perde a vida sem combate Não prepara nem semeia Aprende a ver e lembrar No curso de toda a história O soberbo perde a vista O ingrato perde a memória Da ternura doce e branda Ser devoto não escravo Eu bonzinho, tu bonzinho Quem educa o burro bravo No mesmo tronco Onde a abelha retira fortuna e mel A aranha escura e disforme Faz morte, peçonha e fel Cultiva a lei do equilíbrio Que nos ajuda e contenta Se o necessário deleita O excesso fere e atormenta Do verbo usado no mundo Nasce a guerra Nasce a paz Com palavras edificas Com palavras matarás Guarda sempre em teu trabalho Silêncio e ponderação Quando a praça parlamenta É hora de rendição Cumprindo a vontade eterna Seja pronto, leal e breve Quem faz tudo o que deseja Nem sempre faz quanto deve Não te revolte se a terra Nega-te acesso ao jardim Há números de começo Há número de fim Casimiro Cunha Psicografia de Chico Xavier